Estamos aqui pra conversar com a nossa consultora, nossa querida consultora Jennifer. Ela sempre quando está aqui com a gente em Terezina, ela nos dá essa felicidade de se encontrar com a gente aqui no Bom Dia pra trazer dicas antenada no mundo da moda, sempre com aquela intenção de fazer com que você se sinta bem e bem vestido, obviamente, pra você estar bem em todos os lugares. Hoje ela veio pra dar algumas dicas diferenciadas quando o assunto são os looks, mas também os cintos. Pra dar aquela realçada naquele look que você está usando, hoje ela veio aqui pra conversar com a gente. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, bom dia, Vanusa. Mais uma vez, fico muito feliz de estar aqui no seu programa. Pra gente falar de moda, né? Pra gente ajudar mais ainda as mulheres que estão acompanhando o nosso programa. Jennifer, quando a gente fala de looks, a gente fala de acessórios. Quando a gente fala de acessórios, a gente lembra dos cintos. E às vezes se erra muito. Por exemplo, hoje eu tô toda de preto. E aí eu falei, eu não vou usar nenhum acessório. Pra gente entender melhor como o preto ficaria interessante com os acessórios. E eu percebi o seguinte, quando tem botão, aí vem a dúvida. Como eu vou adequar um cinto? Ou se eu não vou usar o cinto, como eu tenho que adequar os acessórios numa peça como essa? Porque no caso aqui tem o botão. Eu poderia usar o cinto ou não? Pelo fato de ter o botão na calça. Pelo fato de não ter o passador na calça. Eu poderia usar o cinto? De que forma? E aí é interessante porque a gente vai lembrar da cintura. E a gente vai lembrar de como usar esse cinto nessa peça. Nesse look que você está usando naquele momento. Seja um vestido, uma saia ou até mesmo uma calça. Você trouxe algumas opções pra conversar com a gente, né? Sim, sim, Vanusa, trouxe. Inclusive, eu vou falar sobre todas essas dúvidas, né? Na verdade, o cinto, ele é um acessório que traz um toque de modernidade pro look. Um acessório poderoso. Que ele tem muitas vantagens. O cinto, ele traz essa versatilidade pras nossas produções. Principalmente quando a gente viaja. A gente acaba levando peças e mais acessórios pra gente tá trazendo, montando looks diferentes. Então, como é que a gente pode trazer o cinto pro nosso visual? Muitas clientes têm muitas dúvidas de como trazer esse acessório poderoso pro dia a dia. E como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, o cinto deve combinar com a bolsa, deve combinar com o sapato, com a cor da calça, com a cor da blusa. Como é isso? De acordo com a minha proporção corporal, qual é o melhor tipo de cinto que eu devo trazer. Então, nós vamos falar sobre tudo isso hoje. No mercado hoje, nós temos vários estilos, várias propostas de cintos. E nós escolhemos de acordo com o nosso estilo pessoal e trazer o que nós mais gostamos. Que essa é a parte principal. Ai, que maravilha. Bom, o que aconteceu aqui? Ela trouxe aqui uma forma de explicar pra quem tá em casa como a gente pode inserir os cintos no nosso visual. Eu tô observando aqui que, se a gente for analisar bem, cintos hoje, nós temos vários modelos no mercado, não é isso? Isso, nós temos vários modelos no mercado, de acordo com vários estilos. Nós temos os cintos de correntaria, os cintos em couro, cintos com detalhes, cintos com fivelas mais aparentes, com cores vibrantes, tons neutros. Então, tudo isso vai depender do que nós mais gostamos e como é que nós queremos trazer esse elemento poderoso pro nosso visual. Então, assim, pensando nessa questão de proporção corporal, que muita gente tem dúvida, O que nós temos sempre que pensar é como nós estamos nos sentindo, se aquela peça, aquele cinto, eu gosto dele, se eu tô me sentindo bem, se tá coordenando, harmonizando com o look. Tudo vai depender do que a gente mais gosta pra trazer isso. Que é o principal. Não ficar nessa coisa de caixinha, ah, porque meu corpo, sei lá, é triângulo invertido, é isso. Lógico que tem algumas coisas, alguns truques, né, algumas sugestões que eu vou dar hoje, que eles são dicas importantes que vão trazer harmonia pro visual. Mas não necessariamente a gente precisa ficar preso a isso. Muito bom. Na primeira imagem, a gente percebeu, nós temos aqui essa primeira imagem. Isso. Vamos mostrar pra quem tá em casa agora, só a imagem. Nós temos aí como inserir cintos no visual. Eu tô observando que ela tá com um blazerzinho, né, não sei. Isso, ela tá com um blazer, então cintos nós podemos usar também com essa sobreposição. Então, em vestidos, por cima de blazers e de várias formas que a gente pode trazer pra dar um truque de style e um toque especial no nosso look. No caso desse blazer, qual é o cuidado que essa mulher tem que ter no momento que ela for usar o cinto? Esse cinto caiu super bem. É realmente bem próximo à cintura? Nem abaixo, nem tão em cima? Uma pergunta super importante. É na parte mais fina, né, que nós temos. Então, pra ele dar esse efeito de cintura mais fina, né, então o cinto, ele tem que ficar nessa posição. No caso, ela tá usando um blazer um pouco mais abaixo, né, então, no caso do blazer... Pra fazer essa marcação de cintura no local correto. Muito bom. Vamos agora para a próxima imagem, né, você que tá aí acompanhando o nosso programa. Vamos aí, a gente vê os cintos e a gente vê as imagens diferenciadas. Me fala desses looks. Bem, vamos lá. Essas fotos eu coloquei pra trazer pra vocês essa sugestão de como nós podemos trazer o cinto pro visual, alongando a nossa silhueta, por exemplo. A gente traz o cinto, repete a cor do cinto na calça. Então, visualmente, a gente vai dar esse efeito de alongar, como a gente pode perceber nessa primeira foto, né, a calça no tom de verde e o cinto verde na mesma cor. Aqui também, na segunda foto, nós temos o cinto no mesmo tom. E aqui ela também está com a bermuda, mas o cinto na mesma tonalidade que alonga, né, não tem essa quebra. E tá super na moda esse tipo de cos, né? Na verdade, ele bem mais acinturado, mais próximo da cintura, não é isso? Isso. Essas modelagens mais altas, né, que nós conhecemos, de cos mais alto, elas realmente valorizam muito mais o nosso corpo, delineiam muito mais e deixam visualmente mais harmônico e mais bonito. Pronto. Aí, nesse caso aí, a gente percebeu uns cintos mais grossos, não tão fininhos, né, e que caiu super bem, porque a gente poderia imaginar, não, não vai dar certo usar um cinto um pouco mais grosso com o shot. Ao contrário, extremamente elegante, né? Isso, deu super certo. E pra criar justamente esse efeito, né, de alongar. Muito bom. Vamos pro próximo, as próximas imagens, pra mostrar pra você que tá em casa. Pronto. Aqui, eu trouxe outro efeito, que é outra sugestão, por exemplo, essa questão, tem mulheres que podem até, tipo, achar, ah, essa parte da linha do tronco é mais curta, então, como eu posso alongar essa parte? Então, o cinto, ele também traz esse truque pra gente fazer e dar esse efeito. Por exemplo, ali ela está com uma blusa preta e deu a continuidade com o cinto, então, visualmente, essa parte aqui da modelo tá maior, né? Dá esse equilíbrio. E aqui nessa segunda foto, também, a blusa branca e o cinto mais largo, dá essa continuidade, né, pra quem deseja alongar essa parte da linha de tronco. Eu achei muito... A gente repete a cor do cinto na cor da blusa. Muito bom. Achei muito interessante esse acessório da segunda foto, principalmente, porque é um cinto largo com uma sandália e uma bolsa de outra cor. Sim. A gente percebe o brinco vermelho, a gente percebe a blusa branca, o cinto branco, a calça uma cor mais neutra, a bolsa preta, mas a sandália deixando os pés mais nus. Então, assim, hoje se pode usar mais. A gente imaginaria, não, o cinto, por não ser fininho, não poderia usar com uma sandalinha. É totalmente contrário, né? Justamente. Nós podemos trazer esses elementos de design pra nossas produções, de acordo com o nosso estilo pessoal, com o que nós nos sentimos bem. Então, aqui, nós temos um cinto mais largo com uma fivela, né, que chama um pouco mais de atenção mais aparente, que a gente tem que observar. Ela usou apenas um brinco, né? Aí já não caberia um colar porque ia ficar, né, não ia ficar tão harmônico. Então, a gente sempre pensa nisso. É um cinto que chama mais atenção, tem uma fivela maior, então vamos dar prioridade pra esse ponto focal do look ser o cinto, digamos assim. Muito bom. Vamos agora pra mais uma imagem pra que a gente possa explicar pra quem tá em casa. Nossa. Pronto. Um mais bonito que o outro. Looks com toque de modernidade, né? Nós podemos trazer os cintos, nós temos tanto os tons neutros, como eu mostrei no slide anterior, e agora eu trouxe cintos mais coloridos, com pontos de cor, nós podemos montar looks mais neutros e trazer o cinto como ponto focal do look, como nesse primeiro look ela tá com a blusa branca, um jeans, uma bolsa neutra e o cinto no rosa, como deu um toque especial, né, de modernidade. Aqui na segunda foto também, ela repetiu a cor do cinto com o tom da blusa e você vê que a harmonia das cores também traz muito isso, então o visual fica lindo. Lindo de se ver, maravilhoso. E aqui no terceiro nós temos... E fica leve. Fica leve. Justamente, quando nós sempre podemos pensar da seguinte forma, vamos trazer um cinto colorido, então como é a harmonia das cores que eu quero trazer? Sempre pensar nessa mesma nuance de intensidade. Se tons mais clarinhos, traz um tom mais claro, se são tons mais escuros, pra gente trazer justamente essa proporção da cor. Aqui nesse terceiro look nós temos um look neutro, né, o branco e ela repetiu esse cinto na cor do blazer, mas o que que acontece, por exemplo? Ela tá com um look branco que traz um pouco mais de amplitude, nós sabemos que as cores escuras elas diminuem e visualmente as cores claras elas tendem a expandir. Então a partir do momento que nós usamos um look mais claro, digamos assim, e trazemos um cinto com um toque especial de uma cor mais escura, visualmente a gente vai diminuir e deixar a nossa cintura mais fina. Ai, que interessante, ficou lindo, maravilhoso. Vamos pra mais imagens pra gente explicar pra quem tá em casa, dando dicas. Gostei desses looks. Gostei desses looks. Nós gostamos, gostou da harmonia do look, achou que ficou bacana, pronto, só vai. É o que importa. É o que importa. Aqui são dicas pra que você possa elaborar novos looks e compor novos looks aí no seu dia a dia. Justamente. Às vezes você tem um look super interessante e você não usa, né? Justamente. Às vezes cintos, acaba ficando lá parado, ah, não sei como usar, tenho dúvida. Então, vamos trazendo aos poucos, vamos montando com tons mais neutros ou usa uma roupa mais neutra e traz um toque de cor especial que fica maravilhoso. Gostei desse daqui. O aveludado tá muito em gosto também. Sim, justamente. Principalmente agora no inverno, então ela trouxe, né, um blazer que, por exemplo, em uma viagem, às vezes nós podemos montar uma mala funcional com peças que você vai multiplicar ali com outros looks. Por exemplo, esse blazer, ela poderia usar de uma outra forma com outras peças. E aqui ela trouxe o cinto, fechou, deixou mais acinturado e ficou uma proporção maravilhosa, um look lindíssimo. Muito bom, gente. Na mesma tonalidade, deu só o toque especial. Muito bom. Vamos mostrar o próximo? Vamos lá. E aqui os metalizados, né? Tá super em gosto, né? Super em alta, são cintos que são sofisticados e dão um toque super especial. Por exemplo, nós podemos usá-los em vestidos, por cima de camisas, de blazers. Então, é usar a nossa criatividade e trazer de acordo com o que nós mais gostamos. Então, são cintos que você pode usar com variadas cores, variados looks. São uma ótima aquisição que vai trazer um toque especial e de refinamento também. Gostei demais, eu achei interessante. E os cortes de cabelo têm chegado com tudo relacionado a esses looks. Dá, assim, uma diferenciada, uma valorização, um crescimento, né? Sim. Muito bom. Vamos pro próximo. Temos mais? Sim. Temos mais um? Vamos lá, então. Temos mais um slide. Acabou os slides? Ah, mas... Não tem mais um. Não tem esse daí. Pronto. Esse, eu trouxe um slide especial pra mostrar pra vocês como nós podemos trazer essa versatilidade. Por exemplo, na primeira foto, a modelo está com uma blusa e calça na mesma tonalidade, no monocromático. E deu um toque especial no cinto metalizado, mais grosso, mas com um detalhe trançado. E aqui, ela está com a mesma calça, colocou uma blusa diferente e fez um mix de cintos. Nós também podemos trazer essa proposta moderna de brincar com os metais, um cinto mais grosso, com um cinto de correntaria mais fininho pra dar esse toque. E usar mais opções dentro de um look. Olha só, a gente jura que são dois looks diferentes. A mesma calça, só que com blusas diferentes e cintos diferentes. Você vê que até a mensagem que ela passa é uma mensagem diferente. Gostei demais, demais. E assim, gente, o dia das mães tá chegando, então nada melhor do que você proporcionar essa leveza, né, esse charme, essa elegância, principalmente pras mulheres que estão aí assistindo o nosso programa. Você que é marido, você que é filho, você que é filha, quer presentear aquela mulher maravilhosa, que quer tá linda, você pode ajudá-la. De que forma? Com as dicas que a gente passa aqui no nosso programa, com as profissionais que entendem e sabem mostrar pra você como você pode ficar linda e elegante com o que você tem. Mas você saber se sentir bem. Tanta gente aí com cintos em casa e não sabe como utilizar. E agora nós vamos tirar aquela dúvida. Vamos estar toda no negro. Se fosse pra eu colocar acessórios aqui, o que cairia bem? E sobre a questão dos botões aqui? Bem, vamos lá. Um detalhe que eu vou falar agora são sobre os passadores das calças, que são aquelas presilhas que vêm. Algumas vêm com espaço maior, outras vêm com espaço menor de infeia. E agora eu tenho um cinto largo, a presilha da minha calça é estreita, enfim, ao contrário. Então, dependendo do cinto que você tiver em casa, a gente monta. Por exemplo, não precisa encaixar às vezes no passador, o cinto não deu certo, vai por cima, traz um truque de styling, joga a camisa, joga a blusa, por cima da blusa. Ou até mesmo dessa forma, por exemplo, o meu look de hoje. A calça, ela não tem o passador, mas eu quis trazer pro meu visual justamente pra mostrar pra vocês. Eu estou com um look monocromático. O Ed vai mostrar o look da nossa querida consultora e ela deu, assim, um toque todo especial. Achei um charme essa flor. Obrigada pelo carinho. Então, eu trouxe um cinto com um toque especial pra trazer essa conexão. Não tem passador. E eu coloquei um cinto com espessura mais fininha pra trazer essa conexão do broche com o sapato. E trazer essa harmonia num look todo monocromático com os detalhes no off-light. Olha como ficou lindo, gente. Um charme dos pés à cabeça. Quer dizer, você colocou os detalhes. A gente vendo aqui a peça por completa, a gente observa que ficou lindo, ficou leve, ficou suave. Mas se você quisesse, por exemplo, utilizar um cinto mais grosso, cairia bem? Cairia muito bem. Eu poderia colocar um cinto, por exemplo, mais neutro, de um tom de bege. Poderia usar um tênis também. Poderia usar outro tipo de sapato. Então, de acordo com a ocasião que nós vamos, o estilo que você quer passar, a gente acaba tendo essa conexão dos acessórios do sapato com a bolsa, o cinto. Mas não necessariamente tudo da mesma cor. A gente pode trazer para o nosso visual com uma harmonia que fique bem. E no seu caso, Vanusa, que a sua calça tem esse detalhe de botão, como é um look mais elegante, de um tecido mais fluido, nós poderíamos trazer a proposta dos cintos de correntaria. Para trazer aqui para o seu visual e dar esse toque especial do metalizado. Muito bom. E aí você poderia, a gente pode trabalhar um pouco mais a questão dos acessórios. Um brinco que chame mais atenção, né? E lógico que hoje eu fiz questão de vir assim, para que a gente pudesse falar sobre essa dica. Você viu que independente de ter o botão ou não, isso não quer dizer que você não possa usar um cintinho mais adequado para o momento, como ela falou. Mas, na verdade, um acessório diferenciado como se fosse um brinco. Algo assim, mais para brincar com a cor escura. Eu amei estar aqui contigo. Obrigada pelo carinho, Vanusa. Também amei estar com vocês. Sempre estar aqui para passar sugestões, truques de styling, para vocês trazerem para o visual de vocês, coisas que vocês já têm no seu armário e inovar, que isso é maravilhoso. Pronto. Quem quiser entrar em contato com a nossa querida Jennifer, basta só entrar em contato através do Instagram, que vai aparecer na telinha, tá bom? Você vai lá, fala com ela pelo direct e as pessoas que quiserem manter contato com ela através do WhatsApp, a Lorena pode passar o WhatsApp especialmente para vocês, da nossa querida Jennifer. Uma coisa que eu posso te garantir. Tenha sempre uma boa profissional para te orientar. Às vezes você pode até querer fazer do teu jeito, mas quando você tem umas dicas assim, ajuda bastante. Obrigada, tá? Obrigada, Vanusa. Muito bom.